Não dá aí, não dá, olha o Cortez tentou a bomba, bateu! Vai tomar a caixa de esfirra pra ele, hein? Gol! Do Grêmio, o Cortez, o Cortezinho, balançou a rede do Havaí! Que golaço do Cortez, bateu, desviou no meio do caminho, e ninguém mais do que o Cortez merece gol, hein? O Cortez merece fazer esse gol, merece, ele se doa, é um gremista, é um querido, e que o papai do céu sempre abençoe a carreira do Cortez, que é um cara muito querido, que vestiu demais a nossa camisa do Grêmio, é um campeão da Libertadores, o Grêmio tá fazendo 5x0 pela cara, que eu adoro dentro da arena, Gabriel, eu adoro ganhar de 5x0, é um presente que eu me dou, como tu fala. Adoro! Adoro! 5x0 pro Grêmio, um gol de fora da área, um chute do Cortez, aliás, o Cortez, eu me lembro sempre quando ele bate fora da área, aquele jogo contra o Lanús, aquela bola que passou triscando a trave, quase o gol dele.